Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso em lidar O meu amor Meu coração De me encontrar De me amar De conquistar Eu amo você 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 Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lhe dar O meu amor Meu coração De lhe encontrar De lhe amar E conquistar Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Eu amo você